O DJ DN é o cara sem limite Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Soca, 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 soca no meu puto G Hoje tu vai me fuder É que eu sou menina malvada, sapeca malcriada Menina malvada, sapeca malcriada E você gosta, gosta Quando eu sento na vara É sequência de vapo, vapo, sequência de vapo Empurra tudo até o talo Sequência de vapo, 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 vapo Soca, 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 soca no meu puto G Soca, 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 soca no meu puto G Amassa ritmo dos fluxo Eita porra, parra Ei, 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 ei do gejene Ei do beat Devolvezão Devolvezão Giov rob correr revidental puteri Diego��릴게요 Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G Hoje tu vai me fuder, soca no meu ponto G É que eu sou menina malvada, sapeca malcriada Menina malvada, sapeca malcriada E você gosta, gosta, quando eu sento na vara É sequência de vapo, vapo, sequência de vapo Empurra tudo até o palo, sequência de vapo Soca, 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 soca no meu ponto G